Perfume de Gardênia Tem tua boca e um lindo arco-íris De luz em teu olhar Teu riso é como a rima De alegres notas Movendo os teus cabelos Nas ondas, sobre o ar Teu corpo é uma cópia De velhos que provoca Inveja nas mulheres Quando te vem passar E levas em tua alma A vida e não pureza Por isso tens beleza E um místico cantor Perfume de Gardênia Tem tua boca Perfume de Gardênia Perfume de um amor Teu riso é como a rima De alegres notas De alegres notas Movendo os teus cabelos Nas ondas, sobre o ar Teu corpo é uma cópia De vênus que provoca E veja as mulheres E veja as mulheres Quando te veem passar E levas em tua alma A virgem na pureza Por isso tens beleza E um místico cantor Perfume de Gardênia Perfume de Gardênia Tem tua boca Perfume de Gardênia Perfume de um amor Perfume de Gardênia 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 Obrigado.